Mas eu sei que você tá vindo Pra depois ir embora comigo e tirar o vestido Como que essa bunda só cabe nesse vestido Impossível Vem com ela então Dança no som até o chão Quando você faz assim é tão bom Não para não, mostra o seu dom Vem borrar o botão bailando ouvindo meu som O outro que eu não sei quem é Cara, é um desmerecedor É o Chris, é o Chris Eu não sabia, eu não tava vendo Eu tava no chat O cara que te ganhou na final do Interestadual Você não sabe quem é Opa Bom dado levantado, valeu Bob Tô louco, mano E aí Chris Caralho, voz grave do cacete do Chris Só o Agudo que é cantando Falando, você sabe como é que é o bagulho Tá ligado, Chris? Estalak chat Madeira, estalak chat Estalak chat Que cara, estalak chat Satisfação, Chris Satisfação, meu querido Então, solta nós O Crises começa Eu sei, mano Crises, talak chat Nicolás, então pega a visão, mano Você falou que tinha alguém assoprando lenço Então já entendi qual que foi do plano Você já tá vendo, mano Falta um pouco senso pra você, mano Porque você não consegue entender seu plano Olha seu cotidiano Alguém que tava assoprando lenço Era sua família Depois de te ver morto Chorando Eu não tô chorando, não Tá ligado que eu te mato nessa fé? Chris, quer calcular a porra do senso? Vai trabalhar no IBGE Porque o bagulho é muito doido, na moral Nesse instrumental Vou acabar contigo E tão menos uma pessoa No senso populacional Então, você nem sabe o que é isso Meu mano, você tá falando merda Então pega a sua visão Que agora você vai ser estiraçado Igual vida e pedra Pega a sua visão Então, mano Você só faz isso por fama Não tem como trabalhar no IBGE E levantar seus dados Quem mexe com burro Trabalha no IBAMA Trabalha no IBAMA, tá tranquilo? Tá ligado que tu é um escroto? Inteligente de verdade É quem não julga burro de verdade É quem chama o outro Tá ligado, mano Que eu te mato? As firmas prevalecem Pode me chamar de burro, Cris Que os iguais quem conhece Uh, você quis falar Que eu não sou burro igual, mano Mas não é assim, não Quando nós nos enfrentamos Você foi mais burro Eu fui campeão Uh, você fica boladão Não entende o plano Que tu tá falando Eu só falei a verdade Se você é burro Eu falei Você tá me julgando Porra, mano Não quero julgar Mas eu tô no papel Se eu fosse campeão Pelo menos Eu não enchia a cara de catuaba E quebrava o troféu Rima é verdadeira Irmã, tô de brincadeira Quando o burro fala O outro abaixa na sua orelha Mano Eu ainda tô rindo, mano Só que você me fez rir Se a estratégia tá atirando Mano Você tá ligado É Tipo assim Se você enchesse a cabeça de catuaba Pelo menos você não daria ouvido pro Leozinho Tu deu ouvido pro Leozinho Não me desmereça No Rap Cresta O Leozinho entrou na sua cabeça Nossa, que bravo Vem comigo, mano Tá ligado que eu não crio uma água Tu arremessou troféu no chão Parecia que tava jogando pedrinha d'água Fechou Fechou Que round horrível, Nicolás Pelo amor de Deus Eu subi esse nível Ah, já fomos melhores Pô, que round horrível Pelo amor de Deus Não, foi engraçado, pô Foi engraçado E vocês estão me tirando, né? Foi estratégia, mano Ele fez isso Foi da hora Votação aí Coloca aí pra galera Gente Primeira votação da final aí Primeiro round Tá valendo Tá valendo Só tá valendo O show mais louco que eu fiz Tava aí uma clarinha 15 pessoas assim na plateia Eu acho que foi o show mais louco que eu fiz na vida Imagina, mano Porra, a galera saiu na mão e tudo Só que não foi isso Era 15, cara doidão 15, cara muito louco Muito responsável 1 a 0, Nicolás Walter Certo, terminou, começa, mano Vamos que vamos Nome de presidente, prudente Ao contrário do atual presidente Mas o bagulho é doido E eu não sou infeliz Prudente é você Depois que eu mataram, Cris Ah, falou de presidência Agora eu vou lembrar aqui na transparência Mano, esse aqui é seu defeito Se você tivesse ganhado Tava assim do mesmo jeito Não, para com isso Fosse presidente era compromisso Agora, moleque A votação no Senado era em forma de rap A votação no Senado era em forma de rap Todo mundo viu que já se conectava Mas se a votação fosse em forma de rap bom Pelo visto, Nicolás Walter nunca participava Claro que participava fudido E hoje o Cris vai ficar partido Porque eu faço improvisação Tu faz música depressiva A partida é teu coração Meu coração tá partido, repara Depois dessa batalha A partida é tua cara Então cê vai pegando a rima que escancara Minha rima é igual minha irmã É certa e é clara Caralho Falou de rima Falou até da Clara Lima Mas eu mando na moral Tu foi o único cara que perdeu pra irmã E ela foi pro Nacional Eu fui o único cara que perdeu pra irmã E eu fui pro Nacional E você foi o único cara que perdeu pro Cid No Nacional E em Brasília igual Então cê consegue entender Qual que é o potencial Assim Eu perdi pra minha irmã Você pro Cid E depois pra mim Speed flow Eu não tô tentando Speed flow Minha vida Eu acho Que brinda Faladrão Que que é isso Sorta nóis Sorta nóis Mano Ô Nicolás Oi Sabe Se você tivesse uma namorada Dessa batalha Se fosse ao vivo A namorada tinha grito TENÇÕES Bota o ferro Bota o ferro E aí 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 Família Bora Que vai ter mais Certo Xembra papai Xembra É eu Cara Então vai pai Clara Que que aconteceu Deu coroa Cris começa Nossa Olha só Cara É isso aí gente Revanche na casa A final do Interestadual Da aldeia Em 2017 Está se repetindo Agora em 2017 Em 2020 Três anos depois Então mano Bora que bora gente O bicho vai pegar mano Soltanói De DJ Yost Nicolás Eu vou falar pra tu Lembra aquela vez No sítio Que você bateu no Dudu Então Vou falar seu baba Vou falar seu baba ovo Eu te cobrei aquele dia Hoje eu vou cobrar de novo Mas que covarde Na rima moderna Querendo falar A historinha interna Tá tranquilo A rima já diz afora Museu é do passado Cris Rima sobre o agora Vou rimar sobre o agora Vou falar que antes Era da igreja Hoje você fuma Cheiro e bafora E fuma pra caralho Tá ligado Mano Na rima hoje eu te estraçando Eu fumo Baforo Fico chapadão Com meu dinheiro Então não te devo satisfação Tá ligado Que eu sou Nicolás Valter Silva E tu que cheiro E faz música depressiva Então Pega a visão Mano Esse é o fiasco Você me deve Satisfação sim Respeita seu padrasto Então pega a sua visão Agora Tá ligado Mano Que eu cheiro E a você O cara que chora Caralho Quer falar Que é meu padrasto Isso é mentira Eu que sou O teu carrasco Você tá ligado Que eu mando Na moral Te ganho hoje Ainda sou teu primo De segundo grau Você é meu primo De segundo grau Caralho Eu sou seu padrasto Vai arrumar um trabalho Tá ligado Eu vou falar pra tu Quando acabar o corona Eu vou te bater no sul E tu que tem até Carteira assinada Emice que manda Só rima decorada Tô entendendo nada Mano Porque tu é moleque Eu tenho trabalho E ele se chama rap Eita Acabou 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 demais Acabou demais Eu sempre espero Você sabe que eu sempre espero Eu nunca entro No bagulho assim Eu espero Aí se você não falar O continuo Eu faço a mesma coisa Tô ligado A real Nicolás Sua mesada tá cortada É vai ver mesada É que não pode falar de terceiros Os cara conseguiu falar de terceiros Sem falar de terceiros Isso Você tá entendendo Você tá entendendo Caraca Bora pra votação Nicolás Ô Nicolás Sua mesada tá cortada Que mesada Que eu tenho pai Os graças Mato todos eles Mato todos eles Eles não me conhecem Eles não me conhecem Que história é essa aí Da porradaria com o Dudu Que eu não tô sabendo Ô mano Isso é brincadeira Então Eu e o Cris A gente tava empinando pipa E a pipa caiu E ele botou a culpa em mim Mas foi dele Tá mal contado isso daí Mano Um dia vai ter Uma entrevista assim De bastidor Vai estar eu e o Nicolás Do lado do outro Quando acabar esse negócio Do corona Porque eu tenho medo De gente como ele Eu não quero pegar essa porra O fumante é foda Mas é isso Na humildade mesmo pai Quarta-feira Você pode estar contando Isso daí ao vivo pra nós No quarto round de BDA Tá ligado? Eu mato todos eles Tem como ser os dois junto? Pô mano Vai ser foda hein mano Você vai colocar o tempo Vamos fazer Nicolás Caralho Eu pire hein Foi Foi pama Que a gente conta essa história Demorou então Quarta-feira No quarto round de BDA Galera Às oito horas da noite Nicolás, Walter e Cris Ao vivo ali mano Pra vocês Que zoeira que vai ser Vai ser uma bosta Só não vai evitar A gente vai se parar 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 Galera Votação encerrada Foi por menos de 300 votos O bagulho foi acirrado Mas ae Cris Campeão Da BDA Caralho Eu sou campeão Do uma batalha Redoso Vice de novo Cara, Itôzão mano Itôzão Brabo Terceiro vice meu Mais vasco do Brabo Mano E ela fala que não quer ir ligando Ela fala que não vai mas tá indo Chama amiga e já chega bailando É incrível essa bunda plugindo E ela fala que não quer ir ligando Ela fala que não vai mas tá indo Chama amiga e já chega bailando